Acredito que o MW é um pouco de pão juntado mesmo. Que isso? Mas eu não sei, velho. Sério não. Pior que tão punindo aspas aqui, hein? Mas relaxa, tu sabe muito bem o funcionário. Vai dar 4k. Que isso? Ele tá jogando demais, mano. Olha, ele dá meio low os soucas ainda. Nossa, mano. Cara, foi quase 4k que tu chamou. E se ele matou 4k, ele matou o Yanto, viu? Ah, vai. Galera, 4k. Valeu, 4k. Valeu, valeu. Hum, vai tomar de bobo, vai tomar de bobo. Tomou de bobo. Mas ainda tem outra, pra quem não percebeu. Mas o Twiz tá jogando muito. E olha a genialidade dele de ter matado 3 e ter escolhido que fosse o soucas que sobrasse vivo. Tá ligado? Mano, isso ninguém fala. Olha ele, olha ele, olha ele. E o soucas foi o segundo da fila ainda. Percebe, percebe. Deu pra ver que ele deixou o soucas vivo. Deu pra ver, mano. Ele tirou a mira do soucas agora e foi no nat. Isso aí. Caralho, a mira tava no soucas, galera. Deu pra ver, mano. Mano, será que ele aprendeu isso no tático? Isso é tático. Foi premeditado isso aí. Michel, o soucas é um cara sortudo, cara. A mira tava nele e foi no nat. Caralho, como é que ele morreu? É, já puxa o ultimate, agora o Yamp. O Twiz vai ter que brilhar. O primeiro inimigo. Ah, o primeiro inimigo. Meu Deus! Minha nossa senhora! Nossa, ele acabou com o round. Ele matou quatro. Porque o cara tá morto, velho. O soucas tá morto, velho. Mano, nossa. Mano, ele destruiu o round, velho. Acabou com o round, velho. Já venceu um clutch difícil por aqui. Abre mira, ele olhou. Mas o Kawazin... Esperto, cravado. Caralho, velho. Mais um ponto brasileiro. Mais um pra Laude. Mano, isso aqui é um round perigoso. O Twiz vai ter que brilhar. O primeiro ele pega. O segundo vem o terceiro. Caralho! E o Soucas tá com cinco. O Soucas tomou também. Leva três. O Soucas com cinco de vida. Brilha o Twiz. E agora é um três contra dois. Um clutch difícil por aqui. Abre mira. Ele olhou mais o Kawazin. Caralho, p***. Desperto, cravado. Leva melhor é mais um ponto brasileiro. Mais um pra Laude. Olha ele aí, né? Não parece que é um forte. Ele's gonna smoke behind him? Maybe they don't clear him? Get out of my way. But when's he gonna do it? Timing? 30 seconds left. There's a little bit more to work with. Twiz. Oh, he's expecting... Oh! FOURS! Twiz with three! Nice job. He almost gets the fourth. Not again! He almost gets the fourth. You have time to take the sights. Still a chance, though. They're so far away. Tem que jogar, trocando tiro. Já venci um clutch difícil por aqui. Tá lindo, fia. Calma, torcedor, calma. Leva a melhor é mais um gol do brasileiro. Mais um pra Laude. Olha ele aí, né? Tuiz é o nome do mapa. Brilha mais uma vez. Eu vi os conselhos do pancada. Aqui tem um temperinho a mais aí. Como tá jogando o Tutu hoje? Ele lembrou um pouco o eu, sei lá. O Tuiz vai ter que brilhar. O primeiro ele pega. O segundo tem o terceiro. Vai, Tutu! Meu Deus, o Kainz caiu com cinco. O Verão Gance nela, velho. Com cinco de vida. Brilha o Tuiz e agora. Ele sabe, ele sabe. É do lado, linda. Vamos, cara. Aqui tem um temperinho a mais aí. Como tá jogando o Tutu hoje. Mano, Vero, o Tuiz é o meu Sky. Caralho! 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 30 segundos left. There's a little bit more to work with. Tuiz. Oh, he's expecting... Oh! Tuiz with three! Not again! What a play! Oh! And the Flash misses him. No, they're coming, CT! Behind you! They're coming back, though! From the Star. No! Oh, he's going to have to get both, and he can't get any! What a play from Tuiz! Incrível, moda. Pegar alto de terra, velho. Galera tá puxando alto de terra. Brilha-se. O Tuiz vai ter que brilhar! O primeiro ele pega! O segundo, vem o terceiro! Mano, o Tuiz, ele tá aqui, tá hoje, velho. Sá na cara deles! Ele tá aqui, Sá, mano. Cinco de vida! Brilha!